Quer você esteja curtindo o som das ondas em Sea of Thieves ou ouvindo os inimigos em Hail Infinity, o áudio desempenha um papel tão importante nos jogos modernos que você sempre desejará o melhor possível. E com o Xbox Series X e S, é exatamente isso que você terá, especialmente se aproveitar essas dicas. Soa bem, né? Configuração. Naturalmente, a primeira coisa que você quer fazer é abrir o painel de configuração e certificar-se de que todas as configurações de áudio do seu console estejam definidas para oferecer a melhor experiência. Especificamente, você precisará acessar o aplicativo Configurações e depois ir para a seção Geral seguida de Áudio. Como na maioria das ocasiões, o Xbox Series X e S está configurado para oferecer uma experiência completa de última geração. Mas há uma ou duas coisas que vale a pena observar. Se você é um grande multijogador, pode usar a opção Chat Mixer para decidir o quão alto deseja que as vozes de seus amigos sejam em relação ao som do jogo. Você também pode escolher se o áudio do bate-papo vem pelos fones de ouvido, alto-falante ou ambos, caso ache que o resto da casa também pode gostar de entrar no clima do jogo. Depois, há a opção Speaker Audio, que vem com algumas opções de som muito mais avançadas em tecnologia. Mas, na verdade, é bem simples. Se você estiver usando apenas os alto-falantes da TV, provavelmente desejará deixá-lo em Stereo Não Compactado. As opções 5.1 e 7.1 Não Compactado são para configurações de som surround, e você precisará de um sistema de alto-falantes que suporte esses formatos conectados via HDMI. Depois, há a opção Beatstream Out, que nos leva ao nosso próximo ponto. Som espacial A tecnologia de som espacial como Dolby Atmos é uma das inovações verdadeiramente revolucionárias que ajudam a diferenciar o Xbox Series X e S de tudo o que veio antes. Esse formato de áudio permite que os desenvolvedores de jogos especificem exatamente de onde vem um som com precisão impressionante. Ele adiciona um novo nível de imersão aos jogos single-player e pode oferecer uma vantagem competitiva no multiplayer, com uma série de títulos agora com suporte para Dolby Atmos. Aprecie o caos mágico de Tiny Tina's Wonderlands, saiba como soam quintilhões de planetas diferentes em No Man's Sky, ou seja brutalmente assassinado em detalhes de áudio requintados com Elden Ring. O que você escolher, Dolby Atmos coloca você no meio da ação. Para usá-lo, você precisará de um sistema de alto-falantes ou fone de ouvido, como o headset sem fio Xbox, compatível com Dolby Atmos, além de uma assinatura do serviço. Feito isso, você só precisará voltar para a opção de áudio Beatstream Out, de que falamos anteriormente, e escolher Dolby Atmos for Home Theater, nas opções. Barras de som e alto-falantes O suporte Dolby Atmos é apenas uma das coisas a se considerar se você acha que os alto-falantes da sua TV não são o suficiente. Se você deseja que o Microsoft Flight Simulator o atinja com a força total de um jato jumbo, talvez seja a hora de obter uma barra de som ou sistema de alto-falante externo. E existe uma tonelada de opções. No entanto, se você quiser gastar um pouco mais, uma barra de som pode ser uma ótima opção, pois os melhores modelos usam as paredes e o teto do seu quarto para oferecer um som 3D ainda mais imersivo. Além disso, eles são muito mais compactos, o que reduz a necessidade de cabos e alto-falantes adicionais no ambiente. Fones de ouvido Com um par de fones de ouvido, você pode ter essa experiência de som imersiva sem expor o resto da sua família do rugido do motor do seu carro de corrida, ou do zumbido do seu lancer. Como mencionamos anteriormente, modelos como o headset sem fio Xbox também suportam Dolby Atmos, para que você tenha uma experiência 3D completa. Tudo depende do que você realmente está procurando. Se você optar pelo headset sem fio Xbox, também é uma boa ideia acessar o aplicativo Xbox Accessories, onde você pode ajustar as configurações do equalizador do seu headset ao seu gosto para obter exatamente a mistura de som desejada. Supressão de ruído Se você gosta de colocar seus fones de ouvido e jogar online com seus amigos, então você está com sorte, porque o Xbox Series X e S agora também vem com um novo recurso de supressão de ruído, que ajuda a remover o ruído de fundo do seu bate-papo. Porque enquanto parte do áudio que vem dos microfones dos seus amigos são piadas úteis, você provavelmente ouvirá seus joysticks clicando mais do que gostaria. A supressão de ruído entra automaticamente em ação para filtrar seu áudio, removendo esses sons extras, embora você possa ir para partes e bate-papos do menu para desativá-lo manualmente se necessário. Com a configuração certa, seu Xbox Series X e S em breve soará tão bem quanto você precisa. Você tem alguma outra dica de áudio? Somos todos ouvidos, então vá nos comentários e conta tudo pra gente. E pra mais dicas úteis sobre o Xbox, inscreva-se no canal.